Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar o novo smartwatch Kumi GT6 que é um smartwatch com várias cores diferentes por isso eles me enviaram quatro peças para mostrar para vocês tem ele preto com cinza, tem azul com vermelho, preto com rosa e vermelho com dourado então vamos fazer um unboxing que eu quero mostrar em detalhes esse smartwatch para vocês Bom pessoal, eu recebi um modelo de cada cor eu vou fazer um unboxing de uma das caixas depois eu mostro para vocês todas as cores ele vem com plástico em volta, eu já tirei para agilizar o processo de unboxing esse aqui eu estou abrindo pela primeira vez vem com esse selinho vem com o manual para você baixar o aplicativo com essa proteção aqui na parte de cima vamos deixar aqui essa aqui é a versão rosa e preto vou deixar ele aqui por enquanto vem também o carregador, que é um carregador magnético beleza? daqui a pouco eu mostro e vem também o manual completo aqui lá vem um manual menorzinho e vem esse completo e olhem só pessoal, essas são as quatro cores disponíveis tem esse que é um rosa bem clarinho com preto tem o amarelo com vermelho, azul com vermelho e tem esse que é mais discreto que ele é o cinza com preto mas a pulseira dele é toda em preto beleza? vou mostrar agora cada um separado para vocês olha só, vamos pegar primeiro o rosa vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês olha só, é um rosa bem clarinho na parte de trás dele também ele tem essa divisória, é um rosa clarinho aqui ficam os sensores essas pulseiras são de troca rápida se você quiser comprar uma pulseira toda preta ou de outra cor, se você não gostar desse modelo aqui de duas cores diferentes você pode trocar também o carregamento de todos eles é magnético basta você colocar aqui e colocar na tomada para você carregar vou mostrar outra cor para vocês olha só, esse aqui é amarelo e vermelho então dependendo, se você gosta de cores mais alegres coisas mais esportes você pode pegar esses coloridos também é uma opção ou você pode trocar a pulseira se você quiser só manter essa parte colorida e colocar uma pulseira preta também é possível sem problema vou mostrar os outros esse aqui vermelho com azul também olha só todos eles com troca rápida na pulseira e a versão clássica que é pulseira preta e na parte de baixo é um preto com cinza também tem troca rápida os quatro são exatamente iguais só vai mudar a cor o que eu peguei para testar é essa versão que é cinza com preto com a pulseira preta mas todos os outros vão ter as mesmas funções mais do que esse aqui beleza? é o que eu pude perceber que realmente a bateria dele dura bastante esse aqui eu já estou testando já vai para o quarto dia que eu estou com ele a bateria ela gastou bem pouquinho então realmente a bateria dele dura bastante se você gosta de carregar pouco o seu smartwatch com esse aqui praticamente uma vez por semana que você carregar você vai ter aí uma boa autonomia realmente gostei bastante dessa parte bom pessoal eu recebi esses quatro aparelhos dentro do mesmo pacote chegou super rápido e eu não fui taxado vou deixar o rastreio aqui para vocês conferirem e se você tiver interesse em adquirir eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo juntamente com um cupom de desconto especial que vai valer durante o lançamento o GT6 conta com uma tela de 1,72 polegadas com resolução de 356 x 400 e apresenta uma boa qualidade colocando uma imagem um pouco mais clara dá para a gente perceber que ele tem umas bordas bem grossas principalmente na parte inferior possui bluetooth 5.0 e tem uma bateria de 280 mAh que realmente é muito boa ela chega a durar 7 dias para um uso normal e dependendo do seu uso pode durar até mais tempo ele possui certificação IP-BEN8 que protege contra a água como por exemplo se você tomar uma chuva com ele ou se você for lavar as mãos e molhar o smartwatch não tem problema só não é recomendado nadar com ele o GT6 funciona em ambas as plataformas tanto Android quanto iOS e aqui nesse vídeo eu vou mostrar o aplicativo de iPhone ele conta com 24 modos de esporte diferentes tem bastante variedade e lembrando que ele não tem GPS integrado então na hora de você fazer os seus exercícios o legal é você levar o seu smartphone junto com você que ele vai usar a função GPS do seu smartphone e ele possui vários tipos de monitoramento como frequência cardíaca pressão arterial oxigenação do sangue e se você dormir com ele ele faz um monitoramento de sono ele já vem com algumas watch faces de fábrica e para trocar basta você pressionar no meio da tela e manter pressionado e escolher o modelo que você quer além disso através do aplicativo dá para você baixar vários outros modelos de watch face e deem uma olhada que eu vou mostrar alguns modelos que tem disponível para baixar através do aplicativo puxando da direita para a esquerda você tem os dados que ele monitorou durante todo o dia tem a medição de batimentos cardíacos tem também o monitoramento de sono conforme você dorme com ele vai aparecer aqui as informações para você puxando mais uma vez você tem os dados de clima subindo a tela você tem dos próximos dias também e puxando mais uma vez você tem essa opção aqui de cenas que através do aplicativo você pode criar várias cenas para controlar seus dispositivos de casa inteligente e puxando da esquerda para a direita você tem acesso ao menu que você consegue ir navegando como vocês podem ver ele está todo em português ele vem em inglês mas é só você mudar lá no aplicativo que ele vai ficar todo em português puxando de cima para baixo você tem acesso a algumas configurações rápidas como o modo silencioso tem como você mudar o brilho da tela localizar o seu smartphone e também ir direto para as configurações ele utiliza o aplicativo próprio da Cume que é bem simples de utilizar e entrando na parte de smartwatch dá para você visualizar os dados monitorados pelo smartwatch inclusive os monitoramentos de sono que ficam bem mais detalhados do que através do smartwatch e na terceira aba é onde nós conseguimos alterar as configurações do smartwatch e baixar novas watch faces e aí o que vocês acharam do Cume GT6 deixe seu comentário aqui abaixo vai ser bem legal ver a sua opinião e se vocês gostaram desse vídeo deixe o seu like se você ainda não é um inscrito eu te convido a se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo